Música Olá, muito boa noite pra você. O Boletim em Tempo desta quarta-feira está no ar. Hoje, 17 presos ameaçados de morte nas penitenciárias de Manaus foram transferidos para presídios federais sob forte escolta. Entre eles, líderes do massacre que ocorreu no início do ano, quando 56 detentos foram assassinados no Compage. Viaturas faziam patrulhamento no entorno e um helicóptero da PM sobrevoava o batalhão de choque para onde os 17 detentos foram levados no início da manhã. Um micro-ônibus com integrantes da Força Nacional reforçou a segurança do batalhão. Do lado de fora, alguns familiares dos presos se aglomeraram em busca de informações. A gente está aqui pra ver se vê, ver pra onde é que eles vão, que cidade eles vão, que eles não avisam a família. Eles pensam que são bichos que só pegam jogos lá e... eles estão pagando pelo erro, mas a gente tem direito de saber pra onde vão, pra onde não vão. Coração apertado, né? Como que nós podemos ver e visitar longe? Aqui já é difícil, se der pra longe. Os detentos passaram toda manhã fazendo exames de corpo de delito. O comboio com os 17 presos que estavam sendo ameaçados de morte dentro dos presídios de Manaus seguiu para o Aeroporto Internacional Eduardo Gomes às 11h30 da manhã, com uma forte escolta terrestre e aérea. Entre os transferidos estão Márcio Ramalho Diogo, o Garrote, apontado pela Polícia Federal como xerife do regime fechado do Compage e Janis do Nascimento Cruz, um dos líderes do massacre que terminou na morte de 56 presos no primeiro dia deste ano, na maior rebelião registrada no Amazonas. Garrote é considerado um dos líderes de uma facção criminosa. É ele quem aparece nesta foto, feita pelos presidiários no dia da matança no Compage. O traficante segura um fuzil e está ao lado de outros detentos fortemente armados com pistolas e facões. Outros presos, considerados de alta periculosidade, que também foram para presídios federais, são os irmãos Leno, conhecido como Bileno, e Gileno Oliveira. Segundo a polícia, eles lideravam o tráfico de drogas na colônia Antônio Aleixo, na Zona Leste, e eram conhecidos por esquartejar desafetos durante as execuções. Essas mulheres são familiares deles. A gente precisa ver eles, a gente precisa saber se está tudo bem, a família está toda aqui, a gente precisa ver. Só quer pelo menos ver eles, entendeu? Saber se eles estão bem. Dos 17 presos, 10 eram do Complexo Penitenciário Anísio Jobim, 5 do Instituto Penal Antônio Trindade e 2 da Unidade Prisional do Puraquecuara. Na chegada ao aeroporto Eduardo Gomes, mais gritaria dos familiares. Os presos foram levados em uma aeronave da PF. Cada detento era escoltado por um agente federal. O avião decolou no início da tarde desta quarta-feira. A polícia não informou para quais presídios os detentos foram levados. Hoje pela manhã, um senhor, identificado como Constantino Hipólito de Lima, de 67 anos, foi atropelado por um ônibus da linha 640 dentro do Terminal 1 do centro da cidade. Segundo testemunhas, o idoso teria escorregado da calçada quando foi atingido pelo veículo. A vítima foi socorrida pela equipe do SAMU e a perícia foi acionada. O trânsito ficou lento no sentido Bairro Centro. E o período de matrículas de alunos na rede pública para o ano letivo de 2017 já começou. A novidade é um aplicativo que deve facilitar o processo. Eduardo precisa fazer a transferência das filhas de outro estado para cá. E fila para ele é uma palavra fora do vocabulário. É que agora basta um celular para resolver esse problema. Com essa facilidade do aplicativo, com certeza me ajudou bastante. O aplicativo Matrículas Amazonas foi desenvolvido para ajudar no processo de matrículas e transferências. O objetivo principal das secretarias, tanto da Seduc quanto da Semed, foi realmente facilitar a vida das pessoas e proporcionar realmente com o uso da tecnologia, proporcionar esse conforto, essa facilidade e essa comodidade para a população. Com a novidade, as filas diminuíram. É que por enquanto mais de 44 mil pessoas baixaram o programa. Nesta escola municipal, por exemplo, onde estudam quase 1.600 alunos, as cadeiras estavam vazias. Eles buscam a internet, a web, o site da matrícula. E hoje nós estamos assim com o atendimento lento. Antes do aplicativo, os pais já tinham a opção de fazer o mesmo processo pela internet. A utilização da internet ou do aplicativo é apenas um adiantamento do processo. É que depois disso, o pai precisa vir pessoalmente à escola trazer a documentação do aluno. Aí que está o problema. Muitos esquecem os documentos. Às vezes o pai não tem em mão o documento da criança, seja documento do registro ou seja comprovação de escolaridade. Caroline veio matricular os dois filhos em uma nova escola, Ana Letícia, de 7 anos, e Juan Lucas, de 4. Ela morava na estrada e agora se mudou para a zona leste. O problema é que ela esqueceu a transferência das crianças. Eu reservei a vaga aqui na cidade, mas a gente não pediu a transferência da antiga escola deles. Não tem como eu ir lá hoje. Aí eu estou tentando resolver por aqui. Ver se eu consigo matricular eles e depois eu pego a transferência. Só lembrando que quem for utilizar a internet ou o aplicativo tem até três dias úteis para concluir o processo de matrícula junto à escola. Caso o prazo seja ultrapassado, o aluno corre o risco até de perder a vaga. Por isso, Rosilene trouxe todos os documentos da filha Vitória, de 7 anos. Vim tentar a transferência dela, né? Que eu não tinha conseguido ainda, mas agora eu consegui. As matrículas na rede pública de ensino começaram no dia 2 e vão até amanhã para quem é estudante da rede e quer fazer a transferência. O dia 13 será destinado para quem não estuda no ensino público e tem deficiência. De 14 a 20 de janeiro é o período para novos alunos. O dia 23 vai ser a data limite para quem deixou de resolver qualquer pendência. Esse ano, a rede municipal tem quase 47 mil vagas. Um aumento de quase 3% em relação ao ano passado. Quem for viajar nesse período de férias precisa ficar atento aos cartões de vacina. O Ministério da Saúde reforçou as doses que imunizam contra a febre amarela em todo o Brasil, principalmente para as pessoas que vão viajar para outros países. Hoje, Jaime procurou um posto de saúde para tomar a vacina contra a febre amarela. O medo é porque o Ministério da Saúde de Minas Gerais divulgou que 14 mortes no Estado são investigadas por suspeita da doença. As pessoas têm que tomar consciência e se vacinar, na realidade. É uma necessidade e é um direito do cidadão, né? É uma questão de cidadania até. A febre amarela é uma doença infecciosa febril aguda e de gravidade variável. De dezembro até maio, é considerado o período mais comum da doença, porque é uma época de muita chuva aqui na região e aumenta o número de mosquitos. Mas muita gente não sabe e é que agora uma dose da vacina é válida por toda a vida e não apenas 10 anos. O Ministério da Saúde preconiza hoje, basta uma dose da vacina contra a febre amarela a partir de 10 anos de idade, ela já é considerada imunizada. Não se toma mais de 10 em 10 anos como a gente tomava. Apenas uma dose já é considerada imunizada. Já a Diane vai precisar se imunizar porque na próxima semana viaja para Margarita, na Venezuela. É a segunda vez que eu estou tendo a oportunidade de ir até a Venezuela. Primeira vez fui somente até a fronteira e agora adentrando nos outros municípios. E é uma exigência do próprio país a vacina contra a febre amarela. Acredito que por questões de segurança, saúde e tudo mais, então eles exigem, além de tomar vacina, o cartão de vacina internacional para a gente poder entrar no país. Mas antes de viajar para outro país ou estado que tenha a recomendação das vacinas, a pessoa precisa fazer um cadastro na internet para poder emitir um certificado internacional de vacinação. Depois disso, é só ir no posto da Anvisa no aeroporto para retirar a carteira. É importante que a pessoa apresente um documento oficial com foto. Aqui no posto da Anvisa, o número de pessoas que vieram emitir o certificado internacional de vacinação diminuiu 85%. Em novembro e dezembro de 2015, foram emitidos mais de 6 mil certificados. E no mesmo período do ano passado, foram apenas 1.800. Uma das principais causas foi o fechamento da barreira. Porque a nossa demanda aqui, a nossa estatística nos mostra que 90% dos viajantes tinham destino na Venezuela. Então, isso impactou na diminuição. As vacinas estão disponíveis nos postos de saúde da cidade. São 40 mil doses distribuídas em toda a capital. Eu sou Mariana Rocha e este foi o Boletim Tempo. Outras notícias a qualquer momento na nossa programação. Outras notícias a qualquer momento na nossa programação.